Eu sou uma boa, eu sou uma boa Mãe é paquete, paquete É o frio da peça dele Eu sou uma boa, eu sou uma boa Mãe é paquete, paquete Mãe é 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 paquete E aí A gente faz frente, ombro e a cabeça se libera Mostra a palma de frente, ombro e a cabeça se libera A gente faz frente, ombro e a cabeça se libera A gente faz frente, ombro e a cabeça se libera A gente faz frente, ombro e a cabeça se libera A gente faz frente, ombro e a cabeça se libera A gente faz frente, ombro, e a cabeça se libera A gente faz frente, ombro e a cabeça se libera A gente faz frente, ombro e a cabeça se libera Tchau, tchau. 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 Like and subscribe! Bye bye!